Oi criança, a gente está fazendo uma brincadeira, a corrida do milho, eu e minha neta Maria Luísa, a gente vai fazer para vocês verem como é que fica em casa, certo? Aqui é o milho, então coloca aqui o milho, pode ser copinho, pode ser tacinha e eu e Maria Luísa com colher, a gente vai pegar lá o milho para encher e ver qual das duas vai ganhar essa competição, aqui, um, dois, três, já, bora Maria Luísa! E assim, nós duas empatamos! Devitos e crianças, faça brincadeira, beijinho, tchau, tchau!